Olá pessoal, confira agora as notícias que são destaque no Santos Portal. A Prefeitura isolou a faixa de areia próximo ao mar, onde foram encontrados destroços de um navio encalhado. A área total tem 60 metros de comprimento e fica ao lado da mureta do Canal 5. A intenção é garantir a segurança de quem frequenta as praias. E o Orquidário está em festa. O parque faz 72 anos. Para comemorar, a população pode enviar fotos de ocasiões especiais que viveram no local. As fotos serão utilizadas em um vídeo. Com certeza tem uma foto na sua gaveta. Agora uma novidade do turismo. A Setura apresentou uma proposta para reativar a linha turística de trem que liga São Paulo à estação do Valongo em Santos. O pedido está sendo analisado pelo Governo do Estado. Uma oportunidade de volta ao passado. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Santos Portal. Tchau!